A nave anunciou o lançamento do primeiro PC Gamer no Brasil, equipado com chips Intel de 12ª geração. O novo desktop cósmico IA30 sai de fábrica com o novo processador Core i9-12900K da Intel, considerado pela fabricante de chips o melhor do mundo para jogos. O PC Gamer traz ainda placa-mãe com chipset Z690 e placa de vídeo RTX 3070 da NVIDIA. O preço e a disponibilidade não foram informados. A ficha técnica do computador inclui 32 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento por SSD e 1 TB de HD. De acordo com a divulgação oficial, ele vem com memória DDR4 de 3200 MHz, mas oferece suporte para os novos módulos DDR5, recém-lançados pela indústria de informática. O cósmico IA30 tem gabinete GPE 1903, construído com placas de vidro na parte da frente e nas laterais, e vem equipado com 3 ventoinhas. Tanto os fãs quanto o cooler da CPU e as memórias contam com padrão de luz RGB, que segundo a nota de divulgação podem ser reguladas via controle remoto. Os novos processadores de 12ª geração foram revelados pela Intel no mesmo dia de anúncio do novo desktop da nave. A fabricante promete uma velocidade 19% maior do que a geração anterior, por conta da arquitetura híbrida. A linha, é claro, também possui novos Core i5 e Core i7. A CPU Core i9-12900K, que é o carro-chefe, vem com 16 núcleos, 24 triades e um turbo boost de até 5,2 GHz para overclock. Tudo isso faz a Intel declarar que é o melhor processador para jogos do mundo. O chip deve brigar de frente com o Ryzen 5950X de AMD. E a gente foi o vídeo de hoje, galera. Se tiver gostado do PC, deixa seu comentário aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Falou! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti